O Wellington Paulista, ele vem pela ponta, jogando pela beirada, cruzou, matou a bola, Túlio de Melo girou, apontou, atirou, turno pra Podi, inventar de cabeça, guardou! Gol! Da Chapecoense, a Podi! De cabeça, Túlio de Melo girou dentro da grande área, virou pra Podi, fechar como um raio dentro da pequenária. Há dois passitos, dá risco do gol, dois passitos, dá risco do gol, mete a cabeça na bola, estufa a rede, abre o placar aos 14, 14 do segundo tempo, a Podi de cabeça, rala, 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 fogão, barato bom, barato bom, é chapão. O couro come no Newton e o placar agora diz... Chapecoense, um a Podi! Bota fogo! Zero! Saiu Guilherme, 7, bota, vai com o Marcos, Vinícius, ataque, rindo, abora o prêmio, testou, guardou! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! 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 Do Bota fogo Brenner! Bota fogo! Enriguindo a bola no segundo pau pro ataque do Mota! Fecharam o Brenner e o Márcio dos Vinícius Brenner! Testou, mandou pra rede, todo o jogo tem gol dele, Brenner, Brenner de cabeça! Esse é o homem, Brenner, ninguém cala esse nosso amor! Gala, 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 shop! Barato bom, barato bom, é do fogão! Empata aos 21, 21 do segundo tempo, Brenner de cabeça pra botar a bola na rede! Eu dou um like pro ataque do Bota! Brenner, camisa número 9! O Coru come no Newton, o Bota tá de boa, empata! E o placar agora diz... Bota fogo! Um Brenner! Já pegou excesso! Também um apodi! Puxada por intermédio do jogador, que é o Bruno Silva, virou pra Arnaldo, cruzou na boca do gol, o goleiro saiu, cartou, largou, voltou, na canhota, grupo em pão, tem a chance, virou, testada, bola, guardou! É com o Bota fogo! Gol do Bota fogo! É todo glorioso! Deus é conosco! 50 minutos do segundo tempo! É pra vitória! É pra explodir a massa! Ninguém cala esse nosso amor! É emoção de montão com fogão! Vamos, 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 Bota fogo! Vamos, Fogão! Estoura a massa no Newton! Garante a vitória na hora de acabar Vinícius Tank! De cabeça! E a galera comemora! Rala, 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 Champ! O Bota tá de boa, o Coru come no Newton, o placar agora diz! Botafogo! Vai bem, obrigado, ganhando o jogo! Botafogo de virada, Botafogo 2! Já pegou excesso! Apenas um! Lendro Sports Radio!